Olá pra você que assiste a Rede Vida. Não se sabe ainda quem será o futuro presidente da república, mas o primeiro tema que ele deve analisar já foi colocado na roda hoje pelo presidente Michel Temer. Lá de Nova York, onde foi participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, Temer voltou a defender a reforma da Previdência, disse que vai tentar colocar esse tema em pauta logo depois das eleições. Isso significa que ele vai conversar com o futuro presidente a respeito. Há um consenso aí em praticamente todas as campanhas que a reforma é necessária. Só não se sabe qual o texto que deve ser votado. O governo no início do ano apresentou uma proposta muito radical que foi reformada no congresso, mas muita gente não quis votar essa proposta. Agora não há saída. O país precisa fazer a reforma. Resta saber o texto que o futuro presidente vai acolher. O que a gente percebe é que até aqui esse debate ele está meio obscuro, escondido. Nenhum candidato quer falar abertamente dele. O único que falou abertamente sobre isso, aliás, alguns foram Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, os candidatos de centro, porque os dois extremos que estão na campanha tentam obstruir esse debate. Paulo Guedes, o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro, tentou falar da reforma da Previdência e assim que ele começou a falar demais, o candidato pediu que ele recolhesse os flaps e ficasse quietinho. Ou seja, nada de detalhar muita proposta nessa reta final de campanha. Nos resta saber o que será debatido nos próximos dias, se haverá algum espaço aí para debater esse tema nos próximos dias. Nós vamos acompanhar todas as eleições e também as propostas aí para assim que o pleito terminar e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.